Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio mostrar pra vocês algumas das melhores apresentações de Natal dos Idols. Sim, alguns melhores covers, algumas das melhores apresentações ao vivo. Já que o Natal tá indo, eu acho que a temática casa direitinho. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal, maravilhosos. Antes, foquem aqui, por favor, já deixa seu like nesse vídeo. Já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo também, porque comentar ajuda muito o vídeo. Sim, já engaja esse vídeo e bora pra lista que só tem covers e coisinha muito fofa e doce, porque Natal é isso, né? Natal é isso, né, gente? A gente ainda tem nossos idols cantando essas músicas maravilhosas de Natal pra gente, só pra que seu coração. E já vamos começar com o Twice, vamos começar com o Nayeon? Ah, é um dos meus favoritos dessa lista. Gente, ela fez um cover maravilhoso em 2019, cantando Santa Thelme, da Ariana Grande. E a voz dela simplesmente está impecável. Eu acho que literalmente é tipo um fuck you to the haters também, porque o povo adora falar que o Twice não canta. Aí ela pegou pra cantar que é a Ariana Grande. É, tipo, uma cantora dessa geração. Ela simplesmente tá dando um tapa na cara de todo mundo. E essa é uma música também que é muito importante pros Onces, porque ela cantou essa mesma música no Sixteen. É verdade. Então, assim, ela cantar de novo essa música, mostrando todo o poder vocal dela, é um presente pra gente mesmo. Verdade. A gente tem também em 2017 uma apresentação muito fofa de Astro. É uma das apresentações mais fofas do K-Pop no quesito cover de Natal. Os meus tão muito doces, os meus tão muito lindos. O conceito casa muito com o que eles faziam na época também. Fica aí com um pouquinho dos meus novos, porque assim, cara. Porque, olha, eles aquecem o nosso coração, eles são muito fofos e só arrasaram. E em 2018 nós fomos presenteados com a voz do Jay Young, do NCT, cantando Have Yourself a Merry Little Christmas. Ai, ficou perfeito, gente. Gente, aquela vozinha melodiosa. Você sabe o que eu sinto por esse homem? Então, assim, é um presente. É um presente realmente. A gente foi agraciado. Ficando de NCT também, o Tae-U nesse mesmo ano também deu um cover pra gente de Natal, de uma música chamada Christmas Song, que também ficou ali na voz do Tae-U, gente. A popular da NCT só agracia a gente com talento e doçura, né? Sim, é impossível você não sentir-se sendo abraçado mesmo, quando você escuta esse cover do Tae-U. É incrível. O mais recente dessa lista é o Young K, da Day6. Um dos maiores vocalistas da nossa geração, né? Vamos combinar. A Day6 é um grupo muito vocal, um grupo que é extremamente vocal. A maior vocal line que a J.O.P já produziu pra mim, sem sombra de dúvidas, assim. Eles são muito, 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 muito bons. Eles são muito bons. E nós tivemos esse ano em uma apresentação ao vivo, Young K cantando Have Yourself a Merry Little Christmas, também com a voz dele é super melodiosa. É uma voz que te abraça quando ele tá cantando. Então, ele cantar essa música aqui é uma música que ela é mais suave, ela é num tom mais grave e ele cantando. É, foi um presente. É um banho de espuma ao longo de um dia muito caótico com chardonnay. É isso que é sensacional. É isso. Em 2018, na turnê do Blackpink, pelos Chapolas também fizeram um cover de Natal, muito legal, de Jingle Bell Rock. Ficou lendário. Vendo as meninas vestidas de Santa Claus, né? Tipo, bem meninas malvadas mesmo. Foi icônico. Foi icônico. Porque elas juntaram tudo que o Blackpink sabe te fazer. Tipo, ter atitude, ser girl crush com o Natal. Casamento perfeito. Casamento perfeito. E elas vieram e cantaram Last Christmas. É assim, gente. Elas só entregaram demais. Sim, elas serviram tudo que a gente queria mesmo. Real, assim. E a gente tem que falar dos nossos queridinhos do Brasil, né? O Card, esse grupo misto maravilhoso que a gente ama. Eles vieram trazendo pra gente em 2019 um cover de Santa Thelma e da Ariana Grande. Que as meninas do Card, elas arrasam no vocal, todo mundo já sabe, né, gente? Eles cantam muito. Mas o que surpreendeu a gente foram ver os meninos arrasando os vocais também, porque a gente costuma ver eles muito no rap. É, mas o Card é um grupo muito all-rounder, né? Então, tipo... Eles arrasaram. A voz dos dois combinou perfeitamente com a música, sabe? Sim, e quem diria, né? Porque é uma música que precisa mais daquele vocal range, aquela coisa e tal. Mas eles serviram tudo. O Card sempre serve, né? É. Bom, a gente não pode deixar de falar do Natal, do BTS, porque eles também, quando o assunto é Natal, eles sempre servem. A gente trouxe dois momentos em específico aqui. Um foi literalmente, tipo, um Christmas medley deles do ano passado. Que foi impecável. Eles vieram numa das premiações de final de ano e trouxeram todo um corpo de músicas de Natal. Eles cantaram várias músicas. Vários hits natalinos, né? Sim, eles se dividiram em várias subunidades ali. E eles cantaram várias músicas, tipo, icônicas de Natal mesmo. Silent Night, Santa Claus is Coming Down, Jingle Bells. Feliz Navidad. Foram muitas músicas que eles cantaram e fizeram realmente uma apresentação totalmente visual de Natal. E ainda tiveram a participação especial de uma menininha. Da menininha. Aquela menininha que virou, tipo, assim, lenda no fandom. Foi tudo. Foi tudo. Foi o momento mais alto das premiações de Natal do ano pra mim ano passado. Com certeza. Foi maravilhoso. E pra gente que ama o Natal, assistir, tipo, essa apresentação dá um quentinho no coração. Eles também fizeram no especial de Natal esse ano outra reedição de uma música muito famosa do Natal. Que é o Santa Claus is Coming in Town. Que todo mundo deve conhecer aí. Que toca em filme de Natal e tal. E os meninos de novo arrasando aí no especial de final do ano dos Estados Unidos. Foi perfeito. Foi impecável. Também num cenário super natalino. Infelizmente, nessa apresentação a gente não tem o Jungin, né? Porque ele tá se recuperando. Sim. Tá sendo os dias de ombro que ele teve que fazer. Mas foi impecável a apresentação. Eles estão muito no clima natalino mesmo. E tá perfeito. E eles são chqueresmos com as roupas de frio lindas. Impercáveis. Como a gente vem falar de apresentação de Natal, e a gente não fala de Girl's Generation. Impossível. Em 2014, elas fizeram, tipo, literalmente um show mesmo. Foi um show gigantesco, várias músicas de Natal. E o nome do evento era Sona She Desk, Christmas Fairy Tale. E elas cantaram muitas músicas. Inclusive, All I Want For Christmas Is You. Que pra mim é a maior apresentação do K-pop quando o assunto é Natal. Pra mim é, tipo, quando eu penso, é a primeira que vem na minha cabeça. Sim. Porque as meninas interagindo com a plateia, todas vestindo de Mamãe Noel. Aqueles vocais que só as meninas entregam. Aquela harmonia que todas elas estão cantando juntas, que fica perfeito. Sim, tudo. Elas fizeram a apresentação em solos também, as meninas. Várias delas fizeram a apresentação em solos com músicas de Natal. Nós tivemos também a apresentação em conjunto também de Santa Baby. Que foi assim... A gente não dá nem pra escolher qual que é o melhor momento. Não dá. Comenta aí embaixo qual que é o melhor momento dessas duas apresentações que a gente vai mostrar aqui. Porque realmente é tudo muito lendário. Vai assistir. Se você nunca assistiu esse Christmas Fairytale do Girls' Generation, assista todas as apresentações. Porque elas são impecáveis. É um show de Natal mesmo pra você. É um show de Natal. A gente trouxe duas menções honrosas porque as duas não são de fato, tipo, apresentações em si. Sim. Porque como a gente fala de Natal e não fala do Axl? Não, é impossível. Eles são os reis do Natal. Eles são os reis do Natal. Quando o Axl volta, ou quando o Axl faz alguma coisa, eu sei que o Natal chegou. Aham. Eles são os reis do Natal. Eles têm diversas músicas lançadas nessa época do ano. Sim, CDs de Natal. Tudo que os meninos... O Lay tem coisa de solo de Natal. Sim. É tudo muito bom, sabe? É tudo muito bom. E é tudo pra realmente te inserir ao clima natalino. Então é impossível a gente vir fazer um vídeo de Natal e não falar de Axl. porque desde que eu conheço K-pop, eu escuto Axl nessa época do ano demais, porque eles me ajudam muito a entrar nesse clima de Natal. É um reis do Natal real, assim. Real. Eles trazem isso e todas as músicas que eles têm, os CDs, os áudios, tudo que eles já fizeram e produziram com esse tema natalino ou final de ano. É tudo muito lindo, muito a cara do Natal. E os vocais dos meninos entregam tudo, né, gente? E mais um pouco. E uma outra menção honrosa que a gente quer trazer pra vocês é uma versão do SHINee de Last Christmas. Last Christmas é uma das minhas músicas favoritas de Natal da história. E essa versão é uma das minhas versões favoritas, porque a gente fala de vocal, a gente fala de SHINee, né? Sim, total. É sempre entrega, sempre. Os meninos do SHINee são realmente lembrados pela vocal line, assim, na história do K-pop. É muito marcante. Não chega a ter uma apresentação oficial deles cantando essa música, mas se você puder escutar, é perfeito. É tudo pra mim. É maravilhoso. Você escuta as vozes e você entra no clima natalino. É perfeito. É isso. Se você quiser, tipo assim, um chocolatinho quente, ouvir uma boa música, vai ouvir as músicas dessa lista, as rendições dessas pessoas que a gente tanto ama, gente. Continuando aqui, feliz nota pra vocês. Dá um like nesse vídeo, passa adiante se você gostou do temático. E é isso, gente. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo também qual desses você gosta mais, qual desses. Ou se a gente esqueceu de algum, coloca aqui embaixo. Sim, se você também adora. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Anjão. Um beijo. Um beijo. Obrigado.